Não mais pôde suportar O que é, Josué? Todas estas maravilhas Preparada para os teus filhos Preste atenção aqui Só herdará todas essas bênçãos Quem vencer Você está sofrendo aqui Mas a nossa esperança é essa aqui, ó Os pentecostais vão dar glória João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com Cristo a vida eterna Nos concedeu Quem tem ouvido e sofre Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu O vencer Só da glória Quem vai subir Faz silêncio Quem vai ficar Aqui, aqui, aqui Só da glória Da glória Da glória Da glória Da glória Da glória Faz silêncio Da glória Da glória Da glória Amém.